Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lens, tropa, olha só, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos, bem? Galera, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, tá galera? O meu Instagram pessoal e também o link do grupo do WhatsApp aqui do canal, tá bom? E é bem importante, galera, que quem for entrar no grupo aí, que leia a descrição do grupo, tá? Pra poder não tomar ban à toa, tá tropa? Bom, galera, eu tô fazendo uma saia de cartão agora aqui, procurando roupa de estilo, tá galera? Tem muita gente que eu quero raidar online, galera, e não tem como, tá? Porque eu tenho só a roupa de ferro, eu achei o capacete e a de estilo só, achei a... Vou colocar o combustível, não tem ninguém no repórter, beleza? Achei também o peitoral de estilo, galera, só que eu não consegui aprender ele ainda, né? Tô em procurar a peça ainda, apesar que eu tô no servidor blog, né galera? Então é muito fácil você conseguir peça aqui. Qualquer coisa que você tritura aqui, galera, você já consegue. Galera, tem um bug também que eu vi de uma base que eu fui raidar. Vou trazer o vídeo pra vocês aí, tropa, mas eu tô adiantando pra vocês já. É... Que cartão tem ali? Bom, galera, eu vi um bug, galera, de um gabinete na parede de baixo, né? Normal. Na meia parede, na verdade, né tropa? Eu não sabia que tinha como fazer isso, galera. Se tiver aí alguém que sabe como que buga, galera, o gabinete em meia parede, a visual tá bem. Eu vi um vídeo, galera, do cara falando que tinha que clicar rápido, né? Duas pessoas, uma colocava o gabinete e a outra clicava pra colocar o teto, né? Eu tentei fazer isso, galera, com as duas pontas minhas e não consegui fazer, tá? Então eu não sei se é verdade ou não. Mas eu vi, galera, eu vi uma base que eu raidei e ela tava com o gabinete desse jeito, tá? Era uma base bunker e o gabinete tava junto, galera, na parte de baixo ali do bunker junto com o loot. Aqui, galera, aqui eu vim fazer o cartão aqui na build, depois do... Lá da bomba chute, eu levei o loot pra base. Depois vim aqui pra build, né, galera? Cheguei aqui, o plástico não era espaçando, ó. E ó, já começou a avisar no chat aqui, galera. Aí já saíram. Mas os caras tavam avisando no chat, galera, avisando que tinha PVP na build, né? Sendo que, na verdade, só tinha eu aqui. E aí depois, quando eu fui na Harbo, galera, de novo, os caras avisando que tinha PVP na Harbo. Ou seja, os caras ficavam me seguindo e aonde eu tava e ficavam falando que tinha PVP em tal lugar aonde eu tava, galera. E aí juntava todo mundo no mapa procurando PVP, galera, achando que tinha realmente PVP. E, na verdade, os caras que tavam denunciando, né, os locais que eu tava ali fazendo cartão, esse tipo de coisa, galera. Foi os caras que eu hidei a primeira vez, tá? Aí, ó, esses caras aqui, troca. Esses platinósicos lá, ó. Agora que eu tava na build. Aí depois disso aqui, galera, eu fui na Harbo. Eu não... Eu cortei o vídeo pra você, galera, mas depois eu fui na Harbo. E, novamente, chegou na Harbo os caras lá de novo, galera, avisando que eu tava na Harbo. E eu não sei como que eu sabia também, troca, na verdade, porque eles não tavam perto, né? Eu não sei se eles tinham outra conta também, né, troca. Mas eles não tavam perto, galera. E sempre quando eu chegava em algum lugar de fazer cartão, eles tavam lá. Mas, enfim, galera, aqui eu consegui achar a base dos platinósicos. Ó, noturno. E esses platinósicos aí, ó. A base deles aqui, galera. E é perto da minha, até, né? É muito longe, não. Ó, já tem uma torre aqui que nem fui eu que fiz. Alguém já tava olhando pra raidar, né? Então, já vamos raidar logo. Vai dar de SMG mesmo, galera. Não vou nem usar M4, nada. Tem M4, AKM, tem tudo já, galera. Só não tenho aprendido AKM, né? AKM eu tenho na base. Ó, os platinósicos já estão insano. A gente, tá entrando DK isso aqui, meu Deus. Sabe o que é que tá do servidor, galera? Nossa, eu gasto a menos bomba do que eu pensei. Eles começaram agora, galera. Eles acabaram de construir essa base aqui. Eu tava passando aqui na frente e eles tavam acabando de upar. Mas, não entendi. Eles uparam pelo gabinete a base e não colocaram loot no gabinete? Não colocaram pedra? E foi agora, galera. Quando eu saí da bio e passei aqui em frente e vi essa base, eu tava fulo. Peguei, vim aqui, olhei ela. Já tinha a torre ali. Não fui eu que fiz aquela torre. Cheguei ali, pulei aqui, vim aqui e tava certinho a base, galera. Na hora que eu entrei, pulei o muro. Bem na hora, o cara upou a parede. Upou a base inteira, na verdade, pelo gabinete, né? Pra pedra. E eu não sei que burro que deu aqui, não, tropa. Pois não colocou loot no gabinete também, né? E a base inteira, galera. Tudo que tem de pedra na base tá entrando em decay. Mas isso é bom, né, galera? Isso é bom que a gente vai gastar menos material. Ó, tem mais loot travado aqui ainda. Ó, ó. O plástico já chegou. Ó o dano da base. Acho que eles têm o sem arma, galera. Eles tavam atirando em mim quando eu vim aqui. Eles tavam atirando em mim de revólver. Trinta e oito. Acho que eles acabaram de entrar no servidor, tropa. Não me atirem. Eu estou à sua parte. Platine! Ó, que ele vai fazer amizade. Não vai fazer amizade não, pessoal. Você vai tomar o raio de samba. Ele vai liberar na liberação de chuva de 16. Platine, respeito ao alfabeto. Ela usa o reviver, vai. Acho que nem resgatou o reviver, coitado. Acho que nem sabe como que resgata. Platine! Aba! Cuidado é que explode, bem. Aí vai que ele salva outro, quer ver? Ih, abriu a porta. Oi, velho. Tem que ser liberado na liberação de chuva de 18. Platine, respeito ao alfabeto. Vamos lá pra dentro. Ah, não deu tempo só. Fechou a porta bem na hora. Podia até entrar também, né? Ah, aí, ó. Eles estão farmando agora. Acabei de entrar no servidor. Ah, vamos... Ixi, tá tudo aberto. Meu Deus. Ixi, ó o alfabeto. Tem que ser liberado na liberação de chuva de 17. Platine, respeito ao alfabeto. Platine, sua base é minha, bem. Platine podia ter... Ah, tô com a tramontina aqui, galera. Podia passar a tramontina pra que nós caí, ó. O revólver. Falei? Ah, que flash. Eles estão sem nada, tropa. Eu achei que tinha loot aqui dentro, pelo menos. Olha, não tem nada aqui dentro. Só prejuízo. Tem um pouquinho de sulfuro, mas sulfuro, galera. A gente não é mais servidor broads que dá uma machadada no sulfuro. Já dá 10k de sulfuro na mochila. Opa, ó. Tem loot aqui, ó. Ó, loot. Eita, já achar o gabinete também, né, galera? Vamos tomar prejuízo mesmo. Vamos procurar o gabinete, então, né? Ó, tem mais loot aqui. Nossa, por que eu não peguei locks aqui antes? Vou nem quebrar a cama dele, deixa esperar eles nascer aí. Ele deve estar com tempo também, né, galera? Olha só, e tem pedra no gabinete, galera. Por que que não colocam no... Quer dizer, tem pedra no baú. Por que que não colocam no gabinete? Eu não entendo esses platinóveis aqui. Eu acho que é iniciante do jogo, galera. Eles são iniciante do jogo, né? Nem iniciante do servidor, não. Bom, galera, vou aproveitar também, né? Se tem mais alguém que é iniciante, tá? Começando o jogo agora, você tem que deixar o loot no gabinete também, tá? Se sua base tá de pedra, você tem que deixar a pedra. Se sua base tá de madeira, você tem que deixar a madeira no gabinete. Se sua base tiver de pedra, madeira, ferro, você tem que deixar todos os materiais que tem na sua base, você tem que deixar no gabinete também, tá? Se não, sua base vai cair, bem. Eu lembro do começo, galera, que eu não comecei a jogar esse jogo também. Eu não sabia nem que tinha que colocar gabinete, na verdade, né, tropa? Eu construí o quadradinho ali, a minha base e tudo. Aí, de repente, eu fazia alguma coisa errada, eu não conseguia quebrar, galera, pra reconstruir. Por que? Porque eu não tinha um gabinete. E eu não fazia ideia do que que era gabinete, tropa. Eu não sabia o que que era gabinete. E aí, o que que eu fazia? Ficava 5, 6 horas esperando a base entrar em decay, pra poder cair a base e me fazer de novo, no mesmo lugar. Parece loucura, tropa, mas isso aconteceu com a Alpha no começo, bem. Aí também, né, tropa, saiu do Free Fire insana, né, bem? Correndo de hack e passando raiva no Free Fire. E viemos pro leste, né, bem? E infelizmente, galera, é um jogo muito top, muito bom, né? Amei esse jogo. Porém, os criadores do jogo, né, galera, acabou abandonando o jogo de vez, né? Já tem bastante, deu pra encher a mochila ainda, tropa. Olha lá, 2K, 3K de sulfur, mais 2K pra queimar ainda. Só que vou pegar tudo também, galera, eu vou deixar nada aqui dentro. Peguei, agora aqui não tem mais nada. Encher a vida logo. Ó, tem espaço pra mais uma coisa ainda. E o gabinete? Aqui tem outra porta, sabe o gabinete daquilo, tropa? Ah, vamos ver, né? Tô com a bola fabricada aqui mesmo. O luz já travou de novo. Ah, mano! Nossa, quebrou, foi tudo pra baixo agora aqui. Meu Deus do céu. Vou quebrar aqui também, galera. Vou botar nesse gabinete. Eu achei que eu também tivesse aqui no meio, né? Não tem outro lugar pra... Falta bugar também, né, galera, esse jogo... Aqui o gabinete, ó. Nossa, bem no cantinho. Aba! Vamos no gabinete, pessoal! Atinha, sua base é minha, bem. Deixa eu perder a base, pessoal. Já vamos ir pra logo isso aqui, tropa, hein? Tchau, obrigado. Vamos ver se tem alguma fórmula aqui, não. Não tem mais nada pra me pegar. Baixadinho de ferro. Vou levar também, senão eles vão acabar pegando e farmando mais pra poder reconstruir a base. Revolvinho 38, não carrega. Eu odeio esse revolvinho. E o pior é que o revolvinho é melhor do que o... A pessoa, né, galera? E, bom, galera, a gente tá reclamando, tropa, do servidor... É, que começou, galera. O servidor Spark, que é Cia Mix, né? Não é o Cia PC, galera. Infelizmente, galera, acabou esquecendo aí, tropa, que o servidor PC não joga no Cia Mix, galera. A gente acabou mudando, tropa, porque o primeiro servidor que a gente fez, ele era Cia Mix, né? E depois a gente mudou pra Cia PC. É... Eu não tô nem pensando, galera, que eu não tinha nem lembrado desse negócio que tinha o PC, né, tropa? Que não dá pra jogar em servidor mod, tá? Nossa, luz do gabinete, nem tinha pegado a luz do gabinete, tropa. Meu Deus do céu. Bom, vamos colocar isso aqui agora. Nossa, agora a mochila tá cheia. É, mas não se preocupe, galera. No próximo servidor vai ser Cia... É... Cia PC novamente, tá? Também, galera, pra quem não entrou no servidor ainda, tá? Dá tempo de entrar ainda, tá, tropa? A partir das 50 horas, que tiver faltando 50 horas pra acabar o servidor, já vai ser considerado ruchador, tá, galera? E daí, no final do servidor, vai ser todo mundo whipado, tá? Eu não vou banir a pessoa na hora que entra ali, galera. Por quê? Porque é ruchador, né, tropa? E ruchador eu gosto que faz... É... Gosto de fazer ruchador perder tempo, tá, galera? Então deixa os caras jogar, perder tempo deles farmando, e aí depois você dá o ban deles, e deixa todo o tempo que eles farmou, todo o tempo deles perdido, né? E também você vai banir se eles estiverem ajudando alguém, né, galera? Entrar lá sabendo que vai ser banido, e aí deixa o whip pra alguém, né, tropa? E não pode, né? Vai tomar ban também. Ah, foi do servidor, é squad, eu posso jogar solo? Galera, você pode jogar do jeito que você quiser, desde que não seja acima de squad. Não pode ser 5 ou 6 pessoas, né? Squad, tá? 4 pessoas. É... Nesse servidor, eu e o outro ADM vamos ficar sem medalha, tá, galera? Então a medalha vai ser pros 4 jogadores que ganhar. Então, galera, é só jogar certinho, bem, joga certinho. Joga direitinho, farma sem preguiça e raid a todo mundo, galera. Domina o servidor ali que você consegue muito fácil e muito top, galera. É muito legal mesmo, muito fácil você conseguir a medalha aí no servidor jogando em squad, tá? Então é isso, vamos para esse burro, levar o loot pra base. Esse burro aqui, galera, não compensa fazer, tá, tropa? Então ninguém faz esse tipo de burro, principalmente quem é iniciante, galera, não compensa fazer esse tipo de burro, tá, tropa? É muito caro pra você fabricar esses muito... Até o de madeira, galera. Madeira mesmo, ele é caro pra fabricar. E não compensa, galera. Qualquer bombazinha que você coloca ali já quebra tudo, tá? Ela não é muito mais forte, galera. Ela é um pouquinho mais forte do que o... É... que o vídeo vai ficando por aqui. Amanhã continua. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui! Fui! Fui!